Dando continuidade à série de vídeos sobre a terceira temporada de One Punch Man, agora temos Garou vs Oruchi, que é uma batalha absurda. Mas antes, o Garou ainda precisa passar pelo obstáculo que é o Hove, outro dos executivos da associação. Pra você assistir toda essa série, já sabe, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu sou o Lucas e você está no canal de Toddy's OP. Depois de recuperado, o Garou entra nos túneis que vão até a associação de monstros. Mas o Gyoro Gyoro logo percebe o invasor e determina que ele seja interceptado. Ele ordena que seus soldados rasos vão até lá e guiem esse intruso se for um monstro. Se não for, eles podem fazer o que quiser. Em outro local da associação de monstros, o ceifador real pega o Tareu pra se divertir com ele no seu quarto. Quando o menino grita pelos heróis, descobre que ninguém virá por ele, mas só pelo Agama. Nos túneis, outros monstros vão até o invasor. Eles encontram uma cena de carnificina e declaram que isso não pode ser obra de um ser humano, só pode ser um monstro. No quarto do ceifador real, o Tareu começa a ser torturado e grita por socorro. Até perguntar por que ele está fazendo isso, mas só pra ser respondido com, porque eu sou um monstro. O ceifador real declara pro Tareu que não se importa com nenhum ideal de monstro. O que ele realmente quer é satisfazer sua vontade de matar. Em êxtase, ele declara que vai começar arrancando a língua do garoto. Mas nesse momento, uma das paredes se rompe com o garou atravessando ela. Aqui, ceifador real e garou se encaram. Quando o monstro ataca, o garou simplesmente quebra sua lâmina segurando com as mãos nuas, pra depois arrancar a cabeça do ceifador real com um soco brutal. Enquanto a cabeça dele voa, o garou finaliza com requintes de crueldade ao fatiar todo seu corpo com um golpe cortante. O Tareu chora ao ver o garou, que declara que eles vão sair dali agora. Ferido, o garou arranca as entranhas do ceifador real e estanca o sangramento da sua barriga. Ele arrebenta a porta e agora eles estão prontos pra fugir. Quando perguntado como sabia onde ele estava, o garou responde que é por ser um monstro. No mesmo momento, em que eles são avistados por outros monstros que querem capturar o garou, pra ganharem pontos com o Gyoru-Gyoru. Mas em um instante, o garou aniquila todos eles em uma poça de sangue e tribas. Com falta de nutrientes no seu corpo, o garou começa a comer um dos braços dos monstros, o que deixa o Tareu assustado. Mas pro garou, comida é comida. Então agora eles só precisam deixar esse local. Enquanto os dois correm, o garou declara que eles têm sorte. Sorte que os monstros parecem ocupados demais pra mandar suas principais forças. Então eles só precisam ir pelo caminho mais rápido e fugir dali. Quando o Tareu para e pede que o garou salve outro garoto preso com ele, o garou só ignora e continua correndo. Quem liga? O Tareu até chora pro garou salvar ele. Mas quando vira pra dar um sermão no moleque, o garou se espanta. Ele vê um monstro cachorro gigantesco e ordena que Tareu caminhe até ele devagar. Pelos seus sentidos, o garou determina que eles devem evitar um confronto direto. Ele começa a caminhar pra trás devagar e manda o Tareu fazer o mesmo. E em hipótese alguma, eles devem encarar o monstro, enquanto eles saem de fininho. Quando eles tomam certa distância do monstro, dão de cara com outros monstros. O garou salva o Tareu enquanto se esquiva dos ataques inimigos. Mas em desvantagem, ele acaba sendo atingido pelo ataque do inimigo e recua. Aqui o garou é cercado por três monstros de nível demônio, que questionam se ele está do lado dos humanos ou dos monstros. Eles não entendem o que Gyoro Gyoro vê no garou, mas ele vai ser um ótimo aquecimento pra batalha final contra os heróis. Quando um dos monstros ataca, o garou simplesmente se esquiva. Depois dá uma bicuda que joga ele contra a parede. Quando o outro ataca com líquidos químicos, o garou muda a trajetória do ataque e acerta um socão na cara dele. Ou melhor, no chuveiro dele. Quando outro monstro ataca, o garou usa a força dele contra o próprio monstro que toma dano. Em uma pose B10, o garou se mostra infinitamente superior aos monstros de nível demônio. Mas seus ataques não foram suficientes pra derrotar esses monstros, que logo se recuperam. Só que pro garou, é comum lutar contra vários inimigos ao mesmo tempo. Quando os monstros se declaram como nível demônio, o garou diz que essa classificação não serve pra M nenhuma. E se eles realmente são nível demônio, então ele deveria ser no mínimo nível dragão. Dizer isso só deixou os monstros mais pistolas ainda. Mas eles só queriam ganhar tempo pra lançarem seu ataque mais forte combinado. Só que esse é um ataque que o garou já enfrentou antes. Então ele simplesmente desvia a trajetória do ataque pra longe. Mal ele sabe pra onde esse ataque foi parar. Do nada, eles ouvem um rugido estrondoso e se espantam. O garou olha pra trás e nota que deu M, agora ferrou tudo. O garou ainda tem tempo de tirar onda com o monstro que foi lançado anteriormente, agora que ele tá em pedaços. Então é revelado que aquele cachorro monstruoso que o garou viu antes é um executivo da Associação de Monstros, e que agora ele tá irritado. Aqui nos é apresentado o Rover, um dos executivos de nível dragão, enquanto ele prepara uma massa absurda de energia da sua boca. Quando o disparo é lançado, o garou nota que ferrou tudo e agarrotareu enquanto foge. Os monstros de nível demônio até tentam parar esse ataque de energia massiva, mas acabam sendo dizimados. Enquanto isso, o garou corre como se sua vida dependesse disso, já que depende, pra tentar escapar desse ataque. Um ataque tão forte que o Saitama sente o terremoto da sua casa, então só vai terminar de ler o seu livro pra patrulhar. Nos túneis, vemos um Rover feroz destruindo tudo enquanto procura pelo garou, que por sua vez sai de dentro de um dos destroços com um ataque que copiou do bombe. Ele nota o quão absurdo é um executivo e joga o Tareu pra longe. Ele encara o seu desafio de desastre em nível dragão, enquanto planeja lutar contra ele. O garou grita que daqui pra frente eles vão se separar e que o Tareu tem que se salvar sozinho, o que faz o garoto correr dali desesperado, então acaba chamando a atenção do Rover. Quando o monstro prepara outro ataque de energia massiva, o garou ataca, chamando a atenção dele pra si. Ele achou que tinha dado algum dano, mas só pra ser surpreendido com a massa de energia lançada, a queima roupa nele, o que fez o garou ver a morte diante dos seus olhos. Ele recebe o ataque em cheio e começa a lamentar todas as decisões que o levaram até ali. Chega a declarar que esse é o seu fim. Então vemos a dimensão do ataque do Rover, um ataque tão poderoso que saiu destruindo inúmeros andares da associação de monstros pra baixo. De cima, o Rover olha o resultado do seu ataque, mas aí nota um garou em pé todo esfolado. Ainda encarando o garou como uma ameaça mesmo à beira da morte, o Rover lança uma série de esferas de energia em direção a ele. Só que dessa vez, um garou berserk desvia facilmente de cada uma delas. O Rover também começa a se mover rapidamente enquanto continua o seu ataque. Ele atira em círculos e cria um espiral de bombas de energia que atingem o garou. Essa é uma sequência de ataques tão absurdos que a superfície da cidade Z começa a desabar. Após isso, o Rover procura o corpo do garou, mas ele conseguiu se pendurar no alto e encara o monstro. Após isso, o garou salta em direção ao Rover, declarando que é pra ele parar de se achar, mas o Rover nota sua presença. Aqui o garou lança um soco absurdo no monstro com um grito de senta, um ataque poderoso o suficiente pra jogar a cabeça dele contra o chão. Mas o Rover simplesmente balança a cabeça como se nada tivesse acontecido e se sacode de toda aquela poeira. Pro espanto do garou, seu melhor ataque não funcionou. Após isso, o Rover agarra o garou e balança ele contra as paredes, pra depois lançar uma bola de energia em cheio nele. Dessa vez, um ataque mais concentrado e a queima-roupa que explode mais andares pra baixo que o ataque anterior. Um ataque pra finalizar essa batalha. O impacto desse ataque é tão grande que estremece a casa do Saitama, o que chama sua atenção. E se você estiver gostando desse vídeo até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Esse vídeo faz parte de uma playlist onde a gente vai cobrir todo o arco da Associação de Monstros, que vai ser a terceira temporada de One Punch Man. Pra assistir todos os vídeos dessa playlist, o link vai estar no card aqui em cima pra vocês. Dos destroços do ataque, por incrível que pareça, o Garou não morreu, e nota que despencou inúmeros andares. Por coincidência, ele foi cair logo na sala do Gyoro Gyoro, que encara o Garou e declara que ele atendeu suas expectativas, e dá os parabéns por ainda estar vivo. O Gyoro Gyoro usa os seus poderes e tira todos os pedregulhos de cima do Garou. Então o Garou reclama de toda a confusão que ele arrumou, mandando seus lacaios o atacarem. Mas aí o Garou fica imóvel por conta dos poderes do monstro. Por mais que ele tente, não consegue se mover. Ele diz que é inútil tentar fugir, e continua elogiando o crescimento do Garou em tão pouco tempo. Frente a frente com o Garou, nos é apresentado o nível de ameaça do comandante dos monstros, Gyoro Gyoro. Ele é desastre nível dragão. Depois de toda aquela bagunça, o Saitama finalmente se arruma, e sai como um verdadeiro herói pra sua patrulha diária. De volta à batalha, o Gyoro Gyoro declara que, agora, o Garou é só meio monstro, mas que seu corpo tem um potencial físico ilimitado. Ele diz que vai criar o Garou pra ser o monstro mais poderoso de todos. Mas ele só se pergunta se vai aprender telecinese. Mas o que o monstro vai ensinar pra ele é o verdadeiro significado da monstrificação. Vai acelerar a mutação pra que o Garou se torne um monstro de verdade. Ou seja, ele deve morrer inúmeras vezes como humano pra sobrecarregar o seu corpo e espírito. Só que ainda existem diversos riscos ao fazer isso. O de realmente morrer, ou se tornar um monstro de nível baixo. Mas o mais importante é experienciar um inferno diferente pra cada um. Ele declara ter experiência por já ter feito inúmeros experimentos e tentou de tudo que se pode imaginar pra aumentar o poder dos monstros, mas não conseguiu. O Garou ouve a tudo isso calado. Até o momento em que o Gyoro Gyoro declara ter descoberto a forma de evoluir com a morte. Você tem que conquistar a morte inúmeras vezes pra ter um crescimento explosivo. Em uma visão como uma mulher, ele encontra o Orochi como um monstro, mesmo com a aparência humana. Então tem um vislumbre da sua verdadeira forma como o rei dos monstros. Ele declara que o Garou tem um potencial ainda maior que o do Orochi, graças a quebrar seus limites contra o ceifador real. Ele continua tentando convencer o Garou a se aliar a ele. Tudo pra que ele se torne um monstro mais forte que o próprio Orochi. Por isso, eles precisam se unir e juntos eles vão apagar todos os heróis desse mundo. Mas o Garou só tá com o F, manda ele cuidar da sua vida e lhe deixar em paz. Só que com um olhar ganancioso, o Gyoro Gyoro declara que o Garou perdeu seu poder de escolha no momento em que se mostrou pra ele. O Garou declara que odeia quem só assiste, e por isso vai forçar esse monstro a participar da batalha também. Então começa a forçar a se livrar da telecinese. Mas o Gyoro Gyoro declara que em relação a seus poderes, ele é superior até a Fubuki e Tatsumaki. Ele está no nível de um deus. Só que pro seu espanto, o Garou dá um pequeno passo. Então começa a mover várias partes do seu corpo enquanto se acostuma com esse poder. Quando perguntado como consegue se mover, nem ele mesmo sabe. Enquanto o Garou ri, Gyoro Gyoro se questiona se esse realmente é um espírito de luta de verdade. Ele nota que vai ser difícil colocar uma coleira no Garou. Mas decide que vai disciplinar ele por enquanto. Então lança inúmeros pedregulhos que esmagam o Garou com tudo. Mas ele simplesmente começa a quebrar todas as pedras em volta do seu corpo e aquelas que continuam sendo lançadas contra ele. Após isso, Garou nota que as habilidades do Gyoro Gyoro são excepcionais. Mas ri, pois já tem notado que elas só funcionam em uma coisa de cada vez. Então foi capaz de se acostumar. Ele o desvia de outro pedregulho lançado e declara Gyoro Gyoro como medíocre. Pra ele, foi sorte cair logo de frente com a cabeça da organização, que é só acabar com ele que já era pros monstros. Com o olhar e postura de um monstro, o Garou declara que agora vai começar sua caçada. Mas o Gyoro Gyoro responde que é melhor eles pegarem leve, porque os heróis já estão a caminho. Então ordena que o Orochi cuide do resto. Do chão, surgem inúmeras garras em volta do Garou. Essas são as unhas do Orochi que logo agarram o Garou. Então ele é puxado com tudo mais pro fundo, enquanto o Gyoro Gyoro dá boa sorte pra ele. O Orochi agarra o Garou com tanta força que ele cospe sangue. Então o mecanismo é ativado, que abre toda a associação de monstros em um salão gigantesco, digno de um rei. O Gyoro Gyoro declara que o Garou é importante, por isso pede que o Orochi não o mate. Ele então solta o Garou que cai estatelado no chão, mas logo se recompõe e se mantém de pé. Ele olha pra cima e encara o colosso que é o Orochi, mas se espanta com o que está por vir. Um dos chifres do Orochi se estende em uma velocidade impressionante em direção ao Garou. Ele até se esquiva em um primeiro momento, mas continua sendo perseguido até ser atingido e perfurado no torso. Não só isso, mas esse ataque afunda o Garou com tudo em uma parede. O Gyoro Gyoro se gaba desses chifres terem sido sua primeira descoberta depois que o Orochi se tornou um monstro. Dá todas as características deles, mas se espanta quando vê o Garou se mover após esse ataque. Como se estivesse vendo o nascimento de uma divindade, ele encara aquele Garou se levantar, mesmo com um buraco na barriga, enquanto o Garou simplesmente diz que seu corpo já foi perfurado antes. Após ser provocado, o Orochi ataca com todos os seus chifres ao mesmo tempo. Em inúmeros ataques que cercam o Garou por todos os lados. Ele se prepara e começa a desviar e se esquivar de todos esses ataques divinhas. Enquanto alguns monstros notam que o Orochi está lutando, o Garou sai desse amaranhado de chifres. Ele salta em direção a esses monstros e começa a correr em velocidade. Uma velocidade tão grande que parte todos os monstros ao meio. Ainda assim, o Orochi continua atacando com seus chifres, enquanto o Garou se esquiva e continua aumentando sua velocidade. Ele sente seu ferimento, mas continua se esquivando em uma velocidade maior que todos os ataques. O Garou nota que pode se esquivar de todos eles, mas isso não vai resolver o problema. Então decide que essa é sua hora de atacar. Ele se põe diante do Orochi e planeja acabar com ele, já que originalmente ele era um ser humano. Então sua fraqueza continua a mesma. Mas pro seu espanto, uma boca monstruosa se abre diante dele pra abocanhar sua vida. Por um segundo, o Garou se espanta e para, mas tem tempo de reação pra fugir quando essa boca se fecha. Ele se recompõe no chão e questiona o que diabos está acontecendo. Então vê a metamorfose do Orochi em um dinossauro monstro em sua frente. Espantado, ele percebe que antes foi o cachorro monstro e agora é o rei dos monstros. Então ele tá todo ferrado. Sua próxima visão é de um amontoado de bocas concentrando energia pra atacar. Ele até tenta se esquivar com sua velocidade, mas são tantos ataques e de tantas direções que ele não consegue. Então sua única opção é aguentar todo aquele calor escaldante do ataque do Orochi. O rei dos monstros aproveita que ele tá imóvel e transforma seus tentáculos em um punho pra atacar. Quando ele lança esse golpe absurdo, o Garou não só consegue tankar, como para o ataque por alguns segundos. Mas depois é arremessado com tudo contra as paredes da associação de monstros mais uma vez. O Gyoro Gyoro declara que o Orochi é o ser supremo, por isso é bom Garou desistir. Mas um Garou com uma sombra monstruosa declara que é um gênio e que vai virar esse jogo agora mesmo. Ele concorda que o Orochi é muito forte, mas falta algo pra ser o rei dos monstros. E esse algo é terror. Com um olhar aterrorizante, ele declara que o Orochi não tem o que é preciso pra aterrorizar os outros. Então declara que agora vai mostrar o verdadeiro terror. Ele se põe em posição de batalha e finalmente tá pronto pra vencer. Quando ele chama o Orochi pro quebra-pau, se espanta com a movimentação do monstro. No momento seguinte, o Orochi também se põe em posição de batalha. Aqui o Garou percebe que ele não é o único gênio, e que o Orochi também consegue copiar e se tornar mais forte. Então, como o Garou desejou, o Orochi declara que vai mostrar o absoluto terror pra ele. O Garou ri sem acreditar que ele pode realmente copiar suas técnicas. E diz que tudo isso só deixou sua batalha mais fácil. Então ataca com tudo. Como um raio, ele avança em direção à cabeça do Orochi pra acabar com tudo de uma vez por todas. Na boca do diabo, ele se vê frente a inúmeros monstros criados pelo Orochi. Então, finalmente cai na real, que não pode vencer essa criatura. Na próxima cena, temos um Garou derrotado preso a uma das paredes da Associação dos Monstros. Segundo o Gyoro Gyoro, o Garou ainda não conseguiu abandonar sua humanidade. Ele nota que quanto mais puros, maior o esforço interno. Mas só precisa limpar a mente do Garou. E ele vai adorar fazer isso. Já que a Associação de Monstros precisa das suas próprias cartas na manga contra os heróis. Em outro lugar, um Saitama está prestes a entrar em um dos túneis do esgoto. Afinal de contas, ele ouviu um barulho vindo do subsolo. Mas agora é com vocês. Eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. E se querem que eu continue com essa série de vídeos sobre a terceira temporada de One Punch Man. Se sim, já deixa aquele like, se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo para seus amigos em grupos. Que aí eu posso trazer mais e mais vídeos sobre a terceira temporada. Aqui na tela final vão estar aparecendo os últimos vídeos relacionados a essa playlist. Vocês podem assistir todos os outros vídeos. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!